E aí, ansiosa? Um pouco. A segurança tá grande aqui, hein? Vai saltar, meu? Se sair alguma coisa errada, vai ter que ser resolvido. E de quem foi a ideia? Pô, boa ideia, isso aí. Seja bem-vindo a essa ideia louca. Lembra da posição? Lembro da posição. Posição de banana. Isso, quando eu bater aqui. Aí, garota, bom salto pra gente. Obrigada. Segura no sofá, não vou apanhar dos meninos aqui e ela vai voltar tranquila. Seja bem-vindo. E aí, garoto? Caralho! 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 E é um busão grande, é um monte de dificuldade aí que dá boa, tá entendo agora, aí mãozinha, mãozinha, aí é moleza, tem que dar um desconto, né, na direita. E aí, tudo tranquilo? Qual foi o momento mais louco? A hora que a gente caiu, a hora que a gente caiu. É, né, a hora que saiu do avião. Quer dizer que eu não vou apanhar do negão, não, né? Não vai, tá salvo. Pelo contrário, né? É isso aí, obrigado por ter vindo, que é dali ver isso aí. Obrigada a você. Aê, garota, valeu.